Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos com um vídeo rápido, mas um vídeo preciso. Já que estamos falando de 4 jogos que estão grátis nesse momento no Playstation 4 para vocês poderem jogar. Exatamente. Só que o grande plus é que talvez tenhamos não um, mas sim dois jogos grátis por bug no PS4 por causa desse tempo que eles estão aí de gracita. Exatamente. Então a gente vai trazer todas as dicas aqui para vocês, vamos trazer todas as informações. E caso você já queira saber a respeito disso, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto perigo no Q, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem meus amigos, esse vídeo está sendo gravado agora pouquíssimo tempo antes do lançamento dele, né? Ele sairá às 4 da tarde do dia 25 e a gente está agora mais ou menos às 3 da tarde do dia 25. Por que essa demora? Bem, vamos falar a verdade. Acontece que eu queria ver se essas demos ainda estariam disponíveis durante esse momento, durante esse horário. Porque temos aí 4 jogos que estão grátis para vocês jogarem nesse momento, né? Então vamos começar aí. O primeiro deles é o Dead by Daylight, meus amigos. E ainda é possível baixar o Dead by Daylight. Sim, senhor. E creio eu que até o final do dia você vai poder jogar. Só que o Dead by Daylight tem um grande prêmio. Qual que é? O Dead by Daylight, da última vez que ele ficou disponível, muita gente conseguiu ficar com ele para sempre. Dando troféu, completo, totalmente top, top. E basta baixar o game. Vocês não precisam de fazer nada. Não tem rolo, não tem que fazer nenhuma vinculação de conta. Vocês não tem que ficar excluindo e baixando e excluindo de novo, blá, 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 blá. Não. Vocês têm que ir agora, lá na página da PSN Store. Coloquem para baixar o Dead by Daylight e pimba, belezura. Provavelmente, a partir desse momento, você vai ter a cópia oficial, verdadeira, dando troféu e completo de Dead by Daylight. Muita gente, muita gente não, né? Todo mundo que no último trial de Dead by Daylight pegou o game, conseguiu ficar com ele para sempre, meus amigos. Igual aconteceu uma vez com Forerunner e com outros jogos. Então eu recomendo que vocês corram lá, peguem esse game. É um game de terror, um game que eu sei que muita gente gosta desse estilo, onde você vai ser um assassino, ou então você vai ser um sobrevivente. Vai ter que buscar maneiras de sobreviver. São rounds, né, que são feitos. O jogo, ele tem uma premissa muito legal e tem muita gente que gosta. Muitas DLCs que foram incorporadas ao game, que já estão liberadas aí, que vocês testem já. Lembrando também, é claro, que Dead by Daylight tem necessidade de PS Plus, meus amigos. Então, se você não tem PS Plus, talvez seja uma bad para ti. Respondendo algumas questões que foram feitas. Cardia, eu posso pegar, adicionar, dê uma minha biblioteca e depois não baixar? Ou então baixar e depois excluir? Não. Deixe o jogo baixadinho no seu console para que o bug funcione perfeitamente. Beleza? Agora, bora para o Fallout 76. É o segundo jogo que está disponível aí. E é o segundo jogo que pode ficar grátis por bug sim, senhor, meus amigos. Vale lembrar que Fallout 76 foi um jogo que teve muito, muito rating em seu lançamento. Porém, é claro, eles trabalharam bastante tentando melhorar o game. Ele se tornou um game espetacular como Fallout 4, como Fallout New Vegas? Não. Não se tornou. Porém, é claro que ele já está muito melhor do que ele era em seu lançamento. Vale lembrar também que o Fallout 76 está bugado na PS Now. Então, creio eu que, por causa disso daí, dele estar bugado na PS Now, com demo e blá blá, tem chances dele também ficar bugado aqui no Brasil, nas demais localidades. Vale lembrar, quem tem PS Now, corre lá e faz o bug dele, que aí já garante de uma vez que ele fica grátis para sempre. Porque isso daí a gente já viu que ele está ficando grátis para sempre. Quem não tem, baixe a demo de qualquer jeito, que eu acho que tem grandes chances também. Outro game, esse daí, sem chance para ficar grátis por bug, pelo menos eu creio, é o Riders Republic. Exatamente. O Riders Republic está disponível até o dia 27 desse mês, exatamente. Até a quarta-feira. De gracita para vocês testarem. Vale lembrar, é claro, que eles te permitem jogar o Riders Republic, porém por só 4 horas por conta. Então, caso vocês tenham interesse, crie mais de uma conta, uma conta, duas contas, três contas, para que vocês possam testar bastante esse game. Esse game é bem legal, ele é bem interessante, é um game de esportes radicais, onde você vai ter as melhores e mais insanas modalidades de esportes radicais, como BMX, skate, skateboard, snowboard, paragliding, tudo quanto é tipo de esporte radical muito louco você vai ter nesse game. E vão ter corridas insanas, tanto offline quanto no multiplayer, para que vocês joguem à vontade. E ele está disponível até o dia 27. Caso você queira jogar muito desse game, basta que você crie mais de uma conta. Crie uma conta, jogue 4 horas nela. Crie uma segunda conta, jogue mais 4 horas. Crie uma terceira conta, jogue mais 4 horas. Dessa forma, quer dizer, vocês vão saber se vale a pena ou não comprar esse jogo no futuro. Por último, mas não menos importante, temos aí algo espetacular. Em comemoração ao Halloween, que é uma data que a gente tanto ama, uma data espetacular. Uma festividade, onde a gente tem muita coisa acontecendo, né? Várias promoções também, temos até promoções muito boas lá na PSN Store. Em comemoração a isso, liberaram algumas novidades a respeito de Resident Evil Village. E algumas dessas novidades são as demos que estão liberadas aí totalmente na faixa. Temos uma demo para o PS4 e temos uma demo para o PS5. Olha que coisa boa. E dessa forma, vocês podem experimentar uma boa partezinha do game. Sim, vocês podem pegar e experimentar partes do game final. Isso é o mais legal das demos de Resident Evil, né? Porque muitos jogos te dão algumas demos ali que são quebradinhas, que são coisas bobas. As demos de Resident Evil Village, elas são demos grandes, parrudas, palpáveis. E são demos que sim, fazem parte do jogo final. É claro, não vai ser igual jogar o jogo completo, não é. Mas, se eu fosse vocês, eu adicionava essas demos aí na sua biblioteca. Só para quem sabe no futuro, quem sabe não tem um bug aí que você precisa de uma demo de Resident Evil Village. Porque provavelmente essas demos vão ser por tempo limitado, viu meus amigos? Elas vão ficar disponíveis só durante o Halloween. Entendeu? Então, eu acho que vale muito a pena e recomendo muito que vocês peguem. Volta aí, BT. Resident Evil 7 bugou desse jeito, graças às demos que a galera tinha. Se, ó, tiver um bug e precisar de demo de Resident Evil Village, vocês vão torcer para ter essas demos, tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí. Conseguiram pegar tudinho, tudão, tudaço? Eu recomendo que vocês corram e peguem. Vale muito a pena porque são dois jogos que tem chance de ficar por bug, grátis por bug agora. E outros dois jogados para vocês testarem e jogarem bastante também. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra não esquecer, se inscreve e não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entra com vídeo pra ninguém. Então, falamos da gangueia, aquele abraço e fui! Obrigado. 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 Obrigado.